Música Sentindo o frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traiçoeiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassados de amor Minha cabeça rodando Faldava mais que os casais E o teu perfume gardenia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas vacias Por quanto tempo voltarão As minhas noites vazias No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Band-aide No calcanhar Eu hoje me lembrei a cantor De uísque com o Paraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá Dois pra cá O meu taps Dois pra cá Dois pra cá Obrigada.